E aí galera, beleza? Eu estou aqui com a Patifaria Especial, sim, vamos jogar contra a equipe 2 que é a Patifaria Especial Uma partida de mata-mata daquelas que vocês tanto amam, meus jovens É o caos da guerra de Crestenburg, né? Toda guerra foda tem um nome Então a nossa aqui chama Crestenburg, eu não sei o que é, se alguém souber a referência do que é isso Deixa aí nos comentários, a bagaça já começou estourando, ó, a gente já começou ali, ó Xablau, 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 eita porra, a gente já começou com tudo cagado aqui, né? Tudo cagalhofado O brother já pegou uma bazuqueta, a gente já está de metralhadoras Eita cuzão, calma aí, tá levando tiro, eu nem sei de onde, velho Eita porra Pera aí, caralho, aqui não dá pra passar, mano Mano, que loucura, cara, pera aí, eu não estou conseguindo enxergar nada Tá, tá, tá explodindo tudo, amigo Aqui, ó, vamos subir por aqui, ó, nesse avião aqui, beleza Sobe nele aqui, ó Ô, mas... Ué, pra que eu fiz isso, velho? Bó trampo pra morrer, caralho Nossa, mano, o mapa está de ponta cabeça, brother Que loucura, ó, dá pra passar por aqui, ó Ó, tem um cara ali, ó, que eu vi ele daqui de longe, ó Aqui é o lugar que eu vou camperar, mano Já, já explode aquela bomba ali Caralho, o mapa é mó caos, velho Tá maluco Vamos por fora aqui, ó, ó, o cara ali, ó, o cara ali, ó Beleza, entubamos Ai, caralho, caralho Eu cadu aqui, ó Boa, garoto Morreu dois já Ah, filha da puta, mano Caralho, o Diogo, ele esquivou Dibrou, voltou e botou bala na minha cara Me encheu de azeitona, né Como já diria o GTA Mano, que caos, velho Não estou vendo nada Olha aqui, ó, olha aqui, ó Eita, porra Mano, o maluco mandou tiro de bazuca E se eu não sei o que Mano, eu nunca vi que existente esse do cantor do lado Vamos lá, ó, por fora Aqui, aqui, ó Ó, 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 ó Ah, viado O viado de bazuca ali, ó Ai, cacete Derrubado O pé dele está ali Não está aparecendo mais Ai, ele... Ai, não morre Cacete, mano O cara levou 50 mil tiros e não morreu, velho Não, eu estou mirando o cara errado Vai dar merda Ah, puta que pariu, mano Ô, sério Eu fiquei atirando em todo mundo Eu não matei ninguém, velho Eu só fiquei gastando bala Vamos por aqui Agora por dentro De bra... De brauzinho, ó Olha Ai, cacete Nossa, eu bodei um headshot no maluco ali Eita, porra A gente logo double kill aqui, rapá Me segura A partida é curtinha Então tem que matar Tem que tentar pontuar E não pode morrer, velho Não vai dar... Ih, os caras estão ganhando Ah, puta que pariu, mano O cara me pegou distraído Enfiou uma arma na minha jaca E me fez rodar, velho Eu dei uma pirueta no ar Beleza, morreu um cara ali A gente vai ficar meio que aqui De camperadinha Oh, oh, oh Olha, olha, oh, oh Ah, cacete Aquele caralho é o cara que não leva Meu tiro e não morre nem fodendo Olha isso, mano Tomei tiro na cara do filho da puta E não morre, velho Morre, corno Caralho, eu não estou matando ninguém, velho Que merda Tem um brother aqui Tem um inimigo bem perto aqui, ó Deixa eu ver aqui, ó Ele está por aqui, ó Ah, tem um caminho de rata aqui, ó Se liga Hum, o que será que tem aqui? Talvez bazuca, hein Vamos ver aí Bazuca, eu quero ver o maluco sobreviver Ah, puta que pariu É brincadeira, velho O Cadu saiu da cambalhota Com a arma apontada Para a minha cabeça, bro Nossa, mano Que mapa caos, velho Da hora Curti Curti absurdos Opa, ó, 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 ó Olha, embaixo ali tem outro Ó, 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 ó Ah, mas meu Deus Mas ficou legal ali Mano, mas vocês viram que eu não matei ninguém, velho Eu não estou fazendo ponto, mano Eu estou só pegando assist, velho Ih, agora fudeu, time Deu ruim hard Caralho, eu não consigo ver se o cara do meu time é do outro, velho Deu ruim hard Eita, pô Estou com o dobro de dano com uma metralhadora agora bolada Vamos por fora aqui Ali, ali, ó, 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 ó Ai, ai, caralho Sai, sai Oh, meu Deus Mano, sério Joguei mal pra cacete Eu estou chateado comigo Pô, normalmente eu pontuo bem, velho Mas nessa partida aqui deu tudo errado, mano Deu tudo, deu tudo wrong Olha, ó Ah, mas caralho Não consigo, velho Não consigo fazer nada Estou só tomando porrada Vamos por aqui, ó Pega a metralhadora aqui Vai Boa, garoto Dá a volta por fora Eu vi que tinha um inimigo aqui Corta pro inimigo Ali, ó Play Play, son Aí sim, amigo Ah, mas eu me tiro na bodega de novo, rapaz Estamos perdendo por 10 pontos Falta um minuto, jovens Ai, cacete, tá foda Olha o cara ali, ó Mata 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 o inimigo Mata Mata Põe um pouco na primeira pessoa Que é da hora também, né Vai, partiu Oh, oh, my Agora sim Play, 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 play Olha, ó Não morre, velho Filha da puta Não morre Nem fodendo Nem fodendo Cacete, viu, mano Por aqui, vai Dei a voltinha por fora Vai ter cara aqui, ó Oh, mano Mano Eu não tô matando ninguém, velho Mas o mapa é muito bom Cacete Um brother ali mandou me Será que tá alagado Será que é isso? O caota tá alagado? Cadê? Ó, ó, ó Killer Não é, amigo Caramba, tá atirando no killer Olha minhas costas aqui, ó Ah, já Mas perdeu Mas o mapa é legal É mata-mata É sempre divertido É se você espera Não tem muito mata-mata Mas quando tem, eu trago Se você gostou do vídeo Que é mais mata-mata Que é mais GTA Deixe seu joinha Seu favorito Se inscreva no canal Pra muito mais conteúdo Muito obrigado Tirei a gente até aqui Beijo no popote Na narraga direita Ali, ó Que tá depiladozinha Tá ligado? Aquela ali mesmo É nóis, manos Abraço Até a próxima Fui